Olá pessoal, cheguei pronta para fazer uma pipoca doce de leite em pó pessoal que é tudo de bom. Eu decidi fazer uma pipoquinha hoje para comer pessoal e como eu lembrei que aqui no canal eu ainda não tenho essa pipoca, eu decidi gravar para vocês. Então para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de milho para pipoca, água, óleo, açúcar e leite em pó. Pessoal, eu sugiro aí que vocês usem um leite em pó de boa qualidade, tá bom? Lembrando que eu vou deixar a quantidade exata dos ingredientes na descrição do vídeo, vou deixar também o arroba do meu Instagram e quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário aí para eu saber que você veio nos visitar. Então, bora lá para o preparo. Pessoal, aqui na panela eu coloquei todos os ingredientes menos o leite em pó, tá? Agora eu vou ir mexendo até começar a estourar o milho. Lembrando pessoal que demora um pouquinho, então tem que ter paciência, tá bom? E na hora que começar a estourar eu volto com vocês. Reforçando aqui, tem que mexer até começar a estourar. Pessoal, começou a estourar, aí eu tampei e a cada 10 segundos, pessoal, eu vou estar mexendo para poder não queimar a nossa pipoca, tá? Pessoal, a nossa pipoca já estourou, vou colocar aqui, ó. E vou colocar aqui por cima, com ela ainda quente, pessoal, o leite em pó. Então, colocando o leite em pó aqui, vai colocando assim, pessoal, vem aqui com o auxílio do garfo, ó, e vai misturando, tá bom? E é isso, pessoal, essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado da minha sugestão, tá? Fica muito, muito bom. Recomendo super que façam. E é isso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!